Senhor, porque nesta noite o Senhor abriu a madre, daquela que não conseguia gerar. Nós te bendizemos por aqueles que estão endividados, desesperados, que encontraram socorro no Senhor. Te bendizemos por aquele que queria tirar a vida e que hoje ganhou a vida. Te louvamos, Senhor, porque no meio do grupo de louvor, o Senhor curou. Te bendizemos porque aquele que ia viajar no feriado sem consultar o Senhor, o Senhor está cancelando a morte na estrada. E porque o dia que o Estêmo foi arrebatado, nós também seremos. Como o João foi arrebatado, nós também seremos. Como o Enóque foi arrebatado, nós também vamos ver a Tua glória. Estevão avistou os céus abertos, o Filho do Deus Pai. Viu bem de perto, coral angelical, cantando ao rei dos reis, salmodeando ao grande Deus. Eu também quero ver a Tua glória. A Glória do Senhor. João também olhou. Os céus abertos, a Glória do Senhor, a Glória do Senhor, a Glória do Senhor, sim manifestos. Uma cidade real. Um rio de cristal. Nunca, 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 jamais se viu. A Glória do Senhor, a Glória do Senhor, uitarei. Brilhava o vento E para o céu Homem de Deus subiu Comendo as nuvens celestiais Deus, homem, cantei A glória do Senhor Que prepara que está Para os santos Ali mora Eu também quero ver Eu também quero ver A glória do Senhor Glória E a força E o poder E a majestade E a honra Eu também quero ver A glória do Senhor Que prepara que está Para os santos Ali mora Eu também quero ver Eu também quero ver A glória do Senhor Eu também quero Eu também quero ver Glória a Jesus Glória a Jesus De bem dizer a você O que nós veremos O que a igreja verá O que o fiel verá O que as crianças verão O que as crianças verão Maravilhosa Maravilhosa Do Senhor Jesus O nosso Salvador O grande amor de Deus O nosso Pai Todo-Poderoso A glória A força A perfeita paz A doce comunhão As santas constelações Do Espírito Santo Do amigo da igreja O amigo do fiel Vem a nessa Sobre todos vós Eleitos E Deus Pai Hoje E até a vinda Glória 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 Glória